Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão aí? Tudo beleza? Espero que estejam todos bem, hoje vemos aqui no Quinta do Golf novamente, vamos trazer esse carro aqui ó Não sei se vocês podem ver aí, é o nosso parceiro Matheus, fechou? Vamos estar mostrando tudo sobre esse carro, para quem tem curiosidade de saber Ou já viu ali na rua aí, tem curiosidade, beleza? Então se você chegou nesse vídeo aqui por indicação, o YouTube te recomendou É, entra no nosso canal aí, confere os outros vídeos lá, tem bastante conteúdo legal para vocês, fechou? E bora para o vídeo Então estamos aí galera, vamos trazer o Jetta para vocês aí, estamos aqui com o Matheus Meu irmão, como você está? Demorou para ser o vídeo, mas vai, agora vai Vamos falar um pouco para a galera aí que tem curiosidade, já viu o carro, já viu na rua aí Tem que saber, ele é Jetta? Jetta TSI 2014, 15 esse aí? Aqui, modelo TSI, TSI né? É, roda ali, colar o 20, modelo... Caro, diz que é TSW né? TSW, é TSW, 20, 15, 30 Anda de boa? De boa Cegadinho, não tem problema não? Não, agora já era Sei que você não anda devagar também né? Só devagarzinho É, vamos falar, suspensão o que está usando ali? Mano, está na fixa Suspensão fixa? Você já andou na ar muito tempo né? Já na ar, três anos andando na ar, só que chega uma hora que você chega, mano, vou pôr uma fixa da altura certa e já era Vou cegar Tá bom Tá bom Da hora É, vamos mostrar ali de perto pra galera Pra ver Dá uns acelerinho Dá uns acelerinho né? Aí galera, ó Fez muita gente aí em Vegetta Até mesmo nas original É, qual outra roda que eles usam? Você tem Santa Mônica Toda Santa Mônica Você já foi um pouquinho fora, fora da curva né? Mano, eu vou montar um bagulho aqui fora da casinha Quando eu falei que eu ia pintar de dourado Muita gente falou Mano, você é louco? Você é louco? Eu falei, mano Carro igual tem um monte Tem um monte Vou fazer um bagulho diferente Se eu não gostar Provavelmente até o Berê também falou pra mim Mano, se você não gostar eu te dou uma mão de obra Tá legal? Eu falei, mano Vamos fazer dourado então Vamos ver o que vira E eu gostei, mano Particularmente ficou da hora Ficou legal né? Olha aí galera Aqui de trampo Pra chegar nessa altura aqui Chegou a fazer Mano, como já tinha todos os trampos da ar pra zerar Montou só a torre Tem mola inteira na traseira Tipo, tem ponta de eixo Não Normal, original Na frente, algum corte de longarina também? Só longarina Só longarina Ergueu o motor campo Motor campo erguido Todo erguido Do talo Aí galera Vou mostrar aqui ó E nessa altura aqui você anda de boa? Tem algum probleminha? Tá de boa Cegadinho Até onde vai né? Celera Olha aí galera Ó Vou mostrar aqui mais de pertinho Uma altura E aqui ficou show essas rodas Ficou diferente Igual você falou Saiu um pouquinho do padrão né? Porque hoje tem muito Jetta já montar Hoje tipo assim O Jetta cresceu muito no mercado de carro baixo É, tem vários tipos de Jetta né mano? É o que eu sempre falo Tem o Tem o Comfort Line Que é da hora Top E tem o TSI Às vezes os caras Jogam tudo pelo mesmo carro Tá ligado? E muda muita coisa mano Não desmerecendo quem tem outros né? Sim Mas é TSI é da hora Diferente né? E esse deixa eu perguntar Hoje os modelos novos Ele vem TSI só que 1.4 O teu é 2.0 TSI 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 né? A gente tem um trampinho na turbina Tem remap Tem escapamento completo Tem filtro Tem pedal Tem bastante coisinha Vamos mostrar o motorzinho pra galera então? Aí ó Pra quem gosta da celeira O homem tá aí ó A interninha também ó Interninha É caramelo ou ele é o bege? Caramelo Caramelo aí ó Painelzinho tudo ó Os bancos O modelo filho Aquele kit completo mesmo Aqui ó o tamanho da joia Aqui na parte de motor O que que você mexeu nele aqui? Mano ergueu tudo ó Você vê que até o papinho daqui do Tá bem acima né? Tá bem rente Tipo assim na parte Como posso falar pra você? De upgrade De motor Mano em um estágio Dizem que é um estágio 2 né? Porque não chegou a trocar a turbina Trocou o interior da turbina Que é o motor Dá 290 cavalos de roda Você tá maluco? Olha isso aí galera Você tá doido E nessa puxada aí Ele reage bem Reage Te agradou o resultado Ah tá bom né? Tá bom né? Pra quem conhece o Matheus aí ó Tá bom Sabe ele dá uma Quem viu viu Quem viu viu Ele dá umas puxadinhas galera ó Olha aí Vou dar um 360 pra vocês aqui ó Ponteira mexeu O escapamento fez ele O escapamento é inteiro inox Inteiro inox Inteiro inox Ele vem desde lá da frente Desde a turbina Inteiro inox Não tem não Aí ó Olha aí ó A interninha mostrou um pouquinho pra galera Não mostrei muito o que tá com a música ali Mas ó Ele mexeu o volantinho Fez as modificações aí ó Como ficou? Aqui nele você pretende fazer mais alguma coisa? Mexer? Não Agora é Agora é o outro passo né? Outro passo ou Vem a meca Mas aí galera Que show de bola A gente tinha combinado faz um tempo já pra gravar ele aí Só que teve alguns imprevistos Mas trouxemos o projeto pra vocês aí ó Gravamos de vender né? Gravamos de vender né? Aí ó A altura que ficou ó Bacana Ele Suspensão chegou montou aqui menos Rio Preto? Montou Rio Preto Às vezes eu pergunto E muita gente vai pra fora montando Quem fez a suspensão aí pra mim agora foi a Impact Quando eu tinha ar Mexi ela no japa Mexi lá Aí os meninos da Impact Que eu tinha a suspensão pronta lá Eu cheguei só puxo Porque eu precisava de viajar Alguma coisa urgente Minha ar tinha dado B.O. no compressor Troquei já lá Trocou E o que você me fala da ar Pra fixa Pra fixa né? Fixa O que você me fala? Mano Falar pra você Quando tinha ar Ela sapeca do meu jeito É meu jeito Andava a mesma coisa Conforto É meu jeito O B.O. da ar Que infelizmente Às vezes pode baixar na mão Tem uns probleminhas né? Às vezes Mas andei três anos sem dar B.O. É Três anos sem dar B.O. Aí um feedback Pra quem quer montar ar aí E vou montar outra na Meca agora Mercedes é ar de novo Ar de novo Aí galera O Mercedes tem modelo? Já algum CLA 250 É nave né pai? Tem que ser Cê tá louco Fios faróis originais A grade também Não mexeu nada? Não A gente vê que veio Esquecemos de falar alguma coisa aí? Não É isso mesmo Agradecer a todo mundo que ajudou E já era Tamo junto Obrigadão Matheus Trouxemos o vídeo aí Vamos deixar umas imagens pra vocês aí Galera Deixa o seu comentário no vídeo Quem curtiu aí Compartilha com a galera Fechou? E se inscreva no canal Olha quem tá passando no fundo lá Sou o Natão Ele também tem vídeo Aí ó Chama Então aguarde as imagens Tchau 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 Tchau